De cadê a minha risonha? De cadê a minha risonha? De cadê a minha risonha? Oi, beijo, papai. Eu rio muito. Mamãe morre, deixa eu ver se isso. Vamos mostrar o nosso final de semana pra vocês, tá? Nossa bagunça. Ainda bem que essas coisas acontecem quando... Ai, voando. Acontece quando o Bruno tá em casa. Tem um bicho morto ali que a gente não sabe o que é. Ah, um tatu. Apareceu um tatu. Você vê, né? A pessoa mora numa roça, né? Bruno, que é um saco grande. Não sei nem onde é que é um saco grande nesta casa. Ah, no máximo esse aqui. Apareceu um tatu aqui em casa, sabe? Um tatu. Peraí, bebê. Mamãe já volta. Aí os urubus tava já pegando em cima ali. Eu vou mostrar pra vocês o tatu. Eita, tatu. Ah, que nojo. Tava morto já e o urubu tava pegando ele. Aí o Bruno tá botando... Ai, doido! Não faz isso! Aí ele tá botando dentro do saco pra o urubu ir embora. Ai, Jesus. Só aqui mesmo. Uma roça pra poder aparecer essas coisas. nojo. E o enxerido fica aqui, ó, na janela. Né, filho? Fico na janela curiando. Mamãe, tomei banho. Tô toda cheia de peso. Mamãe vai entrar. Deixa mamãe entrar pela janela. Onde, meu amor? Coisa mais gostosa. Aí, pra completar, a outra tá ali, ó, conversando. O bichinho dela. Né, filha? Tá conversando, reclamando. Sou dessas. Eu reclamo mesmo, mamãe. Reclamo, mamãe. Mamãe tá fazendo comida. Aí pega, faz uma coisa, faz outra. Pega a cachorro, pega a neném, ajuda o papai a pegar o tatu. É mil coisas ao mesmo tempo. Final de semana, geralmente, eu gosto de fazer bolo, né? Porque, né, saco a meia, né? Final de semana a gente tá aqui à toa e tá friozinho aqui, então eu gosto sempre de fazer um bolo. Hoje eu fiz um bolo de limão, que eu vi a receita na internet. Eu dei umas improvisadas aí e incrementei. E vou mostrar pra vocês aqui meu bolinho de limão. Olha, ficou assim. Maravilhoso. Agora ele tá quentinho ainda, olha. Que lindo! Ui, tá quente! Botei umas raspinhas de limão. E eu queria saber se vocês querem que grave vídeo, assim, de receita e tal. Eu sou boa de fazer, eu gosto mais de fazer doces, sabe? Mas eu faço umas coisinhas salgadas também. Aí eu tô pensando em botar uns videozinhos das receitinhas, assim, fácil. Coisa rápida, coisa prática, tá? Quem quiser, eu gravo sim, tá bom, gente? E outra coisa que eu queria dizer. Hoje é sexta-feira e começou o final de semana muito bem. Que aqui em casa está com vazamento na cozinha, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Tem um balde no meio da cozinha que hoje eu já levei um tombo. Ontem eu levei outro e eu esqueci de falar. Ontem eu levei um tombo e a gente não sabia do que que era. Tinha água aqui que tava vazando da lâmpada. Tá caindo porque tá com infiltração do que as casas aqui. Elas não são versão 2017, não. Elas devem ser versão o quê? 1917. Porque ela nem sabe. Eu moro em Vila Militar. Acabou de pingar uma gota agora. Eu moro em Vila Militar. Então, as casas são bem antiguinhas. Então, tá vazando coisa aqui na cozinha. Eles têm que vir consertar. Já falaram que vão vir, mas tá com infiltração e tem que consertar. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Um balde no meio da cozinha. Olá, senhor balde. E tá pingando aqui assim, tá vendo? E ali, ó. Tá pingando da lâmpada. Viram agora a gotinha caindo a lâmpada? Que maravilha, né Juliana? Já botei tudo quanto é pano que vocês imaginarem. Acabou mostrando tudo. Aqui dentro tem mais três panos. Gente, teve gente que já falou que ela fica muito no colo, né? Mas, ó. A bagunça ali atrás que eu tirei roupa do varal e joguei tudo ali em cima. Ela não quer saber de ficar no berço mais. Ou ela fica deitada aqui, ó. Em cima da cama. Eu armo aqui o edredonzinho dela aqui. Ou ela fica deitada aqui em cima da cama. Ou ela quer ficar assim no colo. Porque ela não aguenta mais ficar no berço, né, filha? Mas eu não deixo ela no colo, não. Ela tava até agora deitadinha ali. Eu pego só quando ela tá engasgando, tá gofando. Agora mesmo ela tava gofando. Eu tive que levantar ela. Mas... Ela gosta de ficar deitada na cama. Aí eu já comprei a cadeirinha pra ela. Aquelas cadeirinhas de brincar, sabe? Tipo, botar sentadinha. E tá pra chegar. Então eu tô esperando chegar. Eu espero que chegue logo. Que é pra poder ela se distrair. Quem é a neném mais gostosa de papai? Quem é? É você que é a neném mais gostosa de papai? E aí? Tem certeza? É sim, pai. É sim. É sim, pai. É sim, pai. Olá, gente. Oi, minha gente. Oi, filha. Foca nesse boyfriend de hoje com a frase mais sincera da vida. Tenho mais roupas que a mamãe. Fato, né filha? Fato, né amor? Com certeza eu tenho mais roupas que minha mãe. Com certeza eu tenho mais roupas que minha mãe. E eu tô aqui com o meu gatinho, que é pra eu aprender a pegar. Eu fico estimulando ela a aprender a pegar aqui Mordendo, ela não vai morder porque ela ainda não tem dente Mas pelo menos ela pegar Pegar o bichinho aqui com a mão, né? Porque ela ainda não tem coordenação Pra segurar, mas aí eu fico tentando ensinar Ela ainda não tá muito Interessada, não Vocês sabem Com quantos meses é que a criança Começa a pegar, alguém sabe Alguma coisa? Eu sempre leio no Baby Center E eu vi que é pra estimular agora A partir dos dois meses A Alice tá aprendendo a pegar nos bichinhos, olha Primeira vez ela tá pegando nos girafinhos O que é que ela é o melhor? Nojinho Ela tem nojinho na chupeta Ih, hoje ela chupou, né? Grudou, hein? Hoje ela grudou Ela não gosta de jeito nenhum Ela deixa botar, mas depois ela solta Não é igual a mamazinha Não é igual a mamazinha, né, filha? É diferente de uma mamazinha Ela corte Ela corte Olha aí, olha Solta, solta todinho pra ver se ela corte Ela tá cortando aqui Aí, toma Bota na boca dela e vê se ela corte Bota na boca dela e vê se ela corte Bota na boca dela e vê se ela corte Black Mirror Black Mirror Black Mirror Black Mirror Black Mirror E faz isso, a Alice tá na luta contra a chupeta 10 a 0 eu vou chupeta Bom dia Vamos filmar esses rostos Essa pessoa Bom dia E essa pessoa Eita, bom dia amor Tira essa mão da boca Tira essa mão da boca Que você já teve mamazinho Pronto Bom dia Bom dia Bom dia Dá oi, filha A beleza que tá bom Deixa a gente acordar, né? Ué O papazinho está montando a cadeirinha da neném É isso aí Tá difícil aí, amor? Tá não Tá não? Tá não É fácil Molezinha, né? É fácil Tem que eles mandaram a forma masculina, né? Mas tá bom Como a gente não tem essas frescas por aqui Tá de boa, né? Uma suave na nada De boa, ela é boa Agora nós vamos ensinar pra nossa filha que não tem esse negócio Ela tem muita roupa rosa porque tem que ter Porque teve, o que ganhou, o que comprou Porque é o que tinha pra vender Mas ela vai usar tudo quanto é cor Né, Biri? Biri também tá olhando Sim Que aqui nós somos o que é? Nós somos legal E ele monta as coisas em cima do sofá Só pra estragar o sofá Sempre, como sempre, rebelde Estragar o sofá Rebelde em cima do sofá É almoço em cima do sofá É montando coisa em cima do sofá É isso aí E alguém tá aqui no meu colo dormindo, cadê? E alguém está aqui no meu colo pensando na vida Puxou no lentinha Enquanto o papai monta a minha cadeirinha Mamãe, agarra mesmo Agarra mesmo Agarra mesmo Já na cadeirinha Papai nem esperou eu filmar Já botei ela na cadeirinha Olha aqui, ó Né, filha? Gostou da cadeirinha, amor? Tá na parte fixa Tá na parte fixa, né? Pode ser fixa e pode balançar Ela gostou desse brinquedinho Ela gostou desse brinquedinho Ela tá olhando pros outros aqui Tá toda empolgada, né, filha? Olha lá, que delícia, mamãe Eu gostei da minha cadeirinha nova, mãe Olha ele cheirando ela Olha ele com medo Ele com medo dela Vamos no shopping passear O pai já tá pronto Olha o look da Lili O sapato saiu O sapato saiu na hora de mostrar o look, filha Aqui, ó, tá de tiarinha Olha que linda essa tiara Tem uns estraços assim, muito linda E com meu vestido de manguinha e de gola Olha que lindo E de meinha e de sapatinho vermelho Estou muito linda Tchau, fui passear Fomos Estamos indo passear no shopping A Lili está ali no Bebê Conforto Vou botar agora o capuz Cadê a capinha de cima do Bebê Conforto? Ela está lá no carrinho grande O peixe, viu? Agora vai botar em cima dela Olha a coisa E ela dormindo no celular E ela dormindo Dormiu agora Porque também ela estava acormentando as ideias E a gente foi na Líder comprar umas coisinhas de casa Nós fomos na Líder comprar umas coisinhas de casa Aí a Lili dormiu lá na loja, né? No colo do papai Agora está aqui no carrinho Olha a Lili, gente Ele não está no celular Já fez a neném dormir Agora já pode curtir Agora sim eu posso descansar Está escurinho Nós estamos aqui no estacionamento Enquanto o Bruno foi pagar E, ó Alguém já está no mamazinho O Bruno foi pagar o estacionamento E eu estou aqui com ela A gente comprou dois brinquedinhos para ela Da Fisher Price Que ela está adorando Vou mostrar para vocês depois Quando chegar em casa direitinho Tá? Para vocês verem Ai, muito fofo, gente Eu quero ver quando ela começar a comprar Barbie Que eu amo Eu sou apaixonada Eu tinha coleção de Barbie Nós chegamos do shopping Minha vida Está aqui dentro É porque depois que a gente saiu do shopping A gente foi jantar na casa de uma amiga nossa E eu comprei esse brinquedinho novo aqui para ela Da Fisher Price Dá para pendurar no carrinho Beber conforto E tem bastante coisinha assim Que vai distrair ela Agora ela está começando a prestar atenção Ela já tem esse daqui Que também é da Fisher Price Esse daqui Ih, que maquinha Que barulhinha Esse aqui fica no berço dela E a gente comprou mais um Que é um chocalho Que o médico mandou comprar um chocalho Que chocalho é bom para ela Então agora a gente vai dar o banhozinho Né, filha? Já preparei a banheira Estou esperando a água ferver E... E a bagunça no meu quarto está enorme E agora aqui também está bagunçado Que eu tenho que passar as roupas ali E agora a gente vai dar banhozinho nela Para poder começar o processo de dormir Eu vou mostrar depois na rotina para vocês Como que é todo o processo assim De ela dormir e tal Agora partiu Boa noite Manda um beijo para a galera do YouTube Manda Fala um beijo galerinha do YouTube Um beijo da galera do canal do Curiosa Ju É, o canal da mamãe do YouTube Manda um beijo 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 Tem alguém aí que já sabe de celular já Só quer saber de celular É, eu gosto Já quero um já É, você quer Instagram também? Quer? Quer? Quer um canal no YouTube? É, eu quero pai, eu quero Quero É, eu quero Gostei da ideia Nada disso Está cedo ainda É, eu quero